Uma menina palestina de 8 anos morreu e 30 pessoas ficaram feridas no bombardeio. O alvo foi esta casa no campo de refugiados de Shati, no oeste de Gaza. O ataque ocorreu pouco depois da entrada em vigor de uma trégua humanitária declarada por Israel. Os palestinos acusaram o exército do Estado judeu pelo ataque. As forças israelenses anunciaram que vão analisar o caso. Israel desencadeou novamente a indignação da comunidade internacional neste fim de semana depois de bombardear outra escola da ONU, onde havia refugiados. Pelo menos 10 pessoas perderam a vida. Este foi o terceiro episódio semelhante em 10 dias. A violência chegou também a Jerusalém. Nesta segunda-feira, um israelense morreu e cinco ficaram feridos em um ataque considerado terrorista por Israel. Um homem usou um trator para bater em um ônibus. O autor do suposto ataque também foi morto.